No espaço temático da secagem e armazenagem de grãos, a Emater mostrou alternativas de controle de pragas e doenças nos grãos armazenados. E uma delas é um produto natural extraído de rocha triturada. Confira! Entre outras coisas, vocês estão falando sobre o controle de pragas. Que produto é esse? O que vocês estão mostrando para as pessoas? Estamos mostrando aqui alternativas de controle de pragas de grãos armazenados. E uma das alternativas é a terra de diatomácia. É um produto extraído de rocha triturada, um produto natural. E como é que a gente aplica ele no silo? Geralmente é feito um chamado envelopamento do grão. Assim que o agricultor retirar o produto do silo, da safra anterior, fazer a limpeza correta, uma boa limpeza. E aí pode usar esse produto jogando nas paredes, jogando no fundo do silo, nas paredes. E depois que colocar o produto dentro do silo, da nova safra, aí joga uma camada, joga esse produto por cima dos grãos. E o custo dele? É um custo relativamente baixo e a quantidade que se usa é um quilo da terra de diatomácia por tonelada de grão. Alguns conhecem, já fazem uso e outros nunca ouviram falar. Não conhecia. E o que achou? É um grande produto. Não, não conhecia. Não conhecia. Estou conhecendo agora, mas foi muito bom conhecer e ter mais essa informação. É um grande produto. E aí